Estamos de volta e agora em uma homenagem ao líder do Campeonato Gaúcho, o Esporte Clube Novo Hamburgo. Vamos ao gol, o gol do Jardel da última segunda-feira, o gol gravado aqui pelo nosso colega, o Rafa Souza. Vamos ao gol, Rafa? Vamos ao gol. Vamos ao gol, Rafa Souza. Acho para um amigo teu, na hora, segundos antes de acontecer o lance, olha, vou gravar o gol, foi ou não foi, Rafa Souza? Verdade, verdade. Estava com o meu amigo Jefferson Michel, meu grande amigo Jefferson. Normalmente, quando eu vou para o estádio, Dani, eu fico sentadinho na arquibancada, mais lá para cima, porque eu gosto de ver, ter o panorama todo o jogo. É, porque a gente que está no estádio, a gente que trabalha com isso, a gente tem que enxergar além do olho, né? E, normalmente, eu vou lá para cima, fico sentadinho, a gente já se encontrou inúmeras vezes ali, mas dessa vez, quando eu cheguei, eu falei, eu vou ficar aqui na tela. Abraçado com o pessoal ali na tela, o pessoal da torcida, que grita e conversa. Os Vikings ali. Isso, e xinga o bandeira, e orienta o Beto Campos, né? E aí, eu pensei, eu vou ficar aqui na tela. E o jogo se encardiu, ficou 0x0 no primeiro tempo, e aí, no segundo tempo, o jogo voltou, e aí, quando deu aquela falta, eu falei para o Michel assim, Michel, vou filmar esse gol. Aí, dizer assim, ah, tá legal, então. E aí, eu pensei, ah, vou filmar mesmo, me preparei aqui, e eu cuidando lá, né? Me preparando aqui, ajustando. E aí, quando posicionou a bola lá, e é o Voadem, era o juiz, né? Leandro Voadem. Aí, o Voadem, preparando, contando os passos da barreira lá, e eu botei a mão para cima, assim, com o telefone, por cima da tela, né? Por cima do Alambrado. Por Alambrado, tem a tela alta ali, né? E eu botei para cima, assim, e não é que deu certo, deu um gol mesmo. E aí, começou a tremer, e o pessoal balançar, aquela tela balançando, e aí, eu fui para a torcida, voltei, o pessoal jogando papel picado, foi uma festa maravilhosa. E, claro, uma filmagem totalmente chamadora, né? Feita com celular, mas valeu o registro, né? Valeu o registro, aí. Sem dúvida. Um ótimo registro. E a rodada número 4, então, do Campeonato Gaúcho, começa na noite de hoje, sexta-feira, às 21h30, com o jogo Brasil de Pelotas e Ipiranga. O Ipiranga, Rafael, de treinador novo. Treinador novo, a gente estava até comentando fora do ar aqui, né, Dani? É, depois do Leocir Dallastra, né? Chegou o Carlos Moraes. É, mas o Carlos Moraes acabou não segurando muito tempo, o Rojão, né? Mas o Dallastra ficou, acho que, mais de 4 anos no comando. Um dos treinadores com maior permanência no futebol gaúcho nos últimos anos. Exatamente, é, depois do Rogério Zimmermann, né? Que já estava, acho que está entrando para o quinto ano. Quinto ano no Brasil de Pelotas. É, dois bons treinadores. Eu não sei o que aconteceu, confesso para ti que eu não fui atrás dessa notícia, dessa informação. O porquê da queda do Leocir Dallastra, se ele pediu, se ele foi demitido, ou os maus resultados, né? Mas a verdade é que o Ipiranga vem numa situação delicada, né? Tu até tem a classificação, o Ipiranga hoje é o último colocado, né? O Ipiranga é o último colocado. Ele não fez nenhum ponto, ou tem um ponto. Nenhum ponto perdeu as três. Não fez ponto e não marcou o gol, tá? É, então é complicado a situação, né? Complicada a situação. É ruim para o técnico que pega um time assim, né? Porque aconteceu ano passado. Ano passado, se eu não me engano, tu pode até me ajudar, Dani, e o telespectador também, se estiver assistindo agora, a Cida já mandou foto, tá? Tá assistindo de lá. Opa, já está nas redes aí. Tá ligado, um beijo de novo para ti, Cida. Já mandou a foto aí pelo WhatsApp. E ano passado, se eu não me engano, o Benhur estava no comando do Passo Fundo. No começo do Campeonato Gaúcho. No começo do Campeonato Gaúcho. E aí, eu acho que ele emplacou três ou quatro derrotas de cara já. E aí saiu, e ele foi para o Cruzeiro, e o Paulo Porto assumiu o Passo Fundo. É o treinador hoje do Passo Fundo ainda, o Paulo Porto, né? Exatamente. E o Paulo Porto conseguiu tirar o Passo Fundo de uma situação delicada, que era uma situação parecida com a do Ipiranga agora, de início de campeonato. Porque três jogos, tu não marcar nem um gol, não fazer nenhum ponto. Um campeonato de apenas 11 jogos. É, um campeonato curto, né? Curto, né, Dani? E no Campeonato que classifica oito. Eu vejo o Campeonato Gaúcho como um campeonato fácil de classificar entre os oito, né? E aí, numa situação dessa, como está acontecendo com o Ipiranga de Erechim, eu não sei se o novo treinador é o... Guilherme Maculha. Guilherme Maculha, é. Não sei se ele vai conseguir êxito, né? Porque já se passaram três partidas, faltam oito, a coisa vai se, cada vez vai se afunilando. Vai se afunilando. É, então, não sei. Sorte, porque a gente gosta do Canarim, né? A gente tem um carinho pelo Ipiranga também, né? O Ipiranga que joga um dos representantes do Rio Grande do Sul na Série C do Campeonato Nacional. Série C do Campeonato Nacional, mas já caiu na Copa do Brasil, Itava, né? Já, já caiu na Copa do Brasil. É, passou o Internacional só, porque Juventude, Ipiranga e São José caíram na Copa do Rio Grande do Sul. Um jogo único na segunda fase, quem empatar, ou melhor, se acontecendo empate nos 90 minutos, penalidade máxima, ao contrário do regulamento da primeira fase. Na primeira fase, a equipe visitante tinha o privilégio do empate. Verdade. Agora é um jogo só, né? E o empate é pênalti, né? O empate é pênalti. E pênalti para muitos, para muitos é competência, e para outros é loteria. É, a gente esperava que o Internacional, falando um pouquinho, podemos entrar no Inter rapidinho? Temos os gols aí, Pedro, do Inter e Princesa, vamos rodando os gols e vamos falando as notícias. Dá para nós falar em cima, né? Vamos nessa. É, a gente que esperava que o Internacional tivesse uma grande facilidade contra o time do Princesa e Solimões, né? O gol do Valdívia, o Valdívia que entrou no segundo tempo, na real, os jogadores que entraram no segundo tempo definiram o jogo, o Valdívia e o Brenner. É, o Brenner um pé quente, né? O segundo jogo que ele entra e o segundo jogo que ele marca gol, né? E os dois gols do Inter, assistências do D'Alessandre. Uma pelo lado direito e outra pelo lado esquerdo. Realmente é um jogador diferente, né? Sem dúvida nenhuma, é um jogador diferente. Mas a gente esperava que o Internacional tivesse uma facilidade contra o Princesa e teria um pouco mais de dificuldade contra o West. Mas pela dificuldade que o Inter teve já no primeiro jogo, né? O primeiro tempo foi encardido. Foi encardido. O Princesa teve um pênalti a seu favor não marcado. Foi só negado pela vitória. Exatamente. Talvez o Inter não perderia a classificação por causa daquele pênalti. Daqui a pouco daria o pênalti, o Princesa marcaria o gol, o Inter viraria o jogo depois. A gente não sabe o que vai acontecer, o que poderia acontecer, porque a gente não trabalha com o si, né? O si é muito subjetivo. Exatamente. Exatamente, é. Então, mas a dificuldade que o Internacional teve realmente é de se espantar e deixar o torcedor do Internacional cada vez mais preocupado. E hoje foi anunciada a contratação do William Potker, né? O William Potker, ex-Ponte Preta, que é goleador, um dos goleadores no cenário nacional. Foi o goleador do Brasileirão do ano passado com 14 gols. Exatamente. E como é que você vê, falando Internacional, Rafa, o Internacional agora envolvido com a Primeira Liga, o Internacional já classificado de forma antecipada para a segunda fase da Primeira Liga, essa má arrancada no Campeonato Gaúcho, apenas um ponto em três, ou melhor, dois pontos em três jogos. E claro que o grande objetivo do Internacional lá pelo mês de maio, a Série B do Brasileiro, o Internacional querendo voltar à primeira divisão do cenário nacional. Eu não sei, essa contratação do Potker, Dani, ela foi a oitava contratação do Internacional. Contando com o Robertson, o alemão, o lateral esquerdo, o Wendel, e mais tantos outros que acabaram... O Carlinhos, o Carlos, exatamente, que é bom jogador, esse Carlos é bom jogador, ele realmente teve excelentes atuações pelo Atlético Mineiro, eu lembro de ter visto vários lances e vários jogos desse jogador, ele é muito bom, talvez ainda não esteja adaptado ao Internacional, ao Grupo Novo, enfim, mas é um baita de um jogador, eu diria que, numa questão de pouco tempo, ele já vai ser o Carlos e mais alguém na frente. Até nesse jogo da quarta-feira, claro que o Princesa, com todo o respeito, não é parâmetro, mas o Carlos teve uma boa movimentação na vitória de 2x0 na última quarta-feira. Ele teve uma boa movimentação e... Até quase fez um gol de bicicleta, né? Eu sempre digo o seguinte, o jogador que faz um gol de bicicleta, ou que dá uma bicicleta, ou que faz uma jogada diferente, ele já tem que ser colocado num outro ônibus, né? Então, aquela jogada de bicicleta, depois ele quase fez um gol de cabeça também, muito bem colocado, é um jogador que se mexe, um jogador que tem facilidade de marcar gols, que bate bem, de média e longa distância, e demonstra muita qualidade, né? Como demonstrou, sim, acho que vai ser um dos titulares do Internacional, em questão de pouco tempo. Mas o Internacional, a contratação do William Potker foi a oitava contratação, a oitava contratação do Inter nesta temporada para a Série B. Eu acho que o Inter está pronto, eu acho que o Inter está passando por um momento um pouco delicado, mas quando começar a Série B, que é o grande foco... Estará um pouco mais encaixado. Vai estar, sim, vai levar mais a sério, talvez, eu acho que a coisa vai melhorar, porque o plantel do Inter hoje é melhor que o plantel do ano passado, eu vejo sim, eu vejo hoje como o elenco do Internacional melhor que o elenco que foi rebaixado, então eu não tenho dúvida nenhuma que o Internacional vai brigar pelo título da Série B com esse grupo, com esses jogadores, é só dar mais uma azeitada e mais uma encaixada, né, Daniel? Exatamente, então, complementando a rodada do Campeonato Gaúcho, que terá hoje o jogo Brasil de Pelotas e Piranga, no domingo, 17 horas, Passo Fundo e Inter, no domingo, no horário das 18 horas, Caxias e São Paulo, Veranópolis e Cruzeiro, às 19h30, Grêmio e São José, e na segunda-feira, o grande jogo aqui na cidade de Novo Hamburgo, Novo Hamburgo e Juventude, todos os caminhos levam ao estádio do Vale. E Rafa Souza, falando um pouquinho de Grêmio, o nosso tempo está um pouco comprimido, o Grêmio, o Renato Gaúcho, que está com problema de lesões, em especial ao Douglas, como é que você vê o Grêmio envolvido com o Gauchão e também focando já a Libertadores que começam para o Tricolor em março? É, a situação do Grêmio é delicada, porque o Grêmio também não foi muito ao mercado, né, Daniel? O Grêmio não foi ao mercado para fazer contratações, poderia ter utilizado esse plus da Copa do Brasil para buscar grandes jogadores, aquele jogador que a gente chama de que vai lotar o aeroporto, né, não buscou ninguém, a grande aposta para 2017 mesmo, da equipe do Grêmio, da direção do Grêmio, e do torcedor também, chama-se Miller Bolanhos, que é um jogador que já estava no grupo, né? E tem feito boas atuações. Exatamente, mas é cedo ainda, né, é cedo ainda para... Mas o Bolanhos tem muito a dar ainda para a equipe do Grêmio e a grande contratação. E tem essa questão das lesões, né, o Edilson, o Luan, Pedro Rocha, o Douglas também, são quatro jogadores titulares do Grêmio que estão machucados e entregues ao departamento médico. Eu ouvi rapidamente coisa de rede social, né, hoje, por colegas de imprensa lá de Porto Alegre dizendo que o Grêmio estava sondando Everton Ribeiro, mesmo Everton Ribeiro, aquele do Cruzeiro, né, que se não me engano está no futebol chinês hoje para substituir o Douglas a curto prazo, assim, para daqui a pouco as negociações estão sendo feitas, sendo feitas, na verdade, entre Grêmio e Everton Ribeiro. Se vier Everton Ribeiro realmente é um baita reforço para o Tricolor e o Tricolor que tem uma Libertadores aí que está na hora de voltar a vencer, né? Exatamente. Rafa, o nosso agradecimento, os caras já estão fazendo o sinal. Já? Já estão fazendo aquele paz e amor. Então, o teu recado final aos telespectadores da Vale TV que nos acompanharam aqui pelo Vale dos Sinos e também pela internet. E, mais uma vez, o nosso agradecimento aí pela tua grande participação aqui no Esporte na TV. Cara, muito obrigado de novo. A gente já, a gente tinha organizado e marcado esse convite aí já há uns 10, 15 dias, né? E aí, no fim, deu certo. Eu quero me deixar à disposição aí. Eu estou mais em Novo Hamburgo agora, não estou mais trabalhando na Rádio Grenal. Trabalhei ano passado na Rádio Grenal durante o ano de 2016. Eu estou mais à disposição, estou mais em casa, estou mais pertinho, a hora que precisar. Pode me chamar que eu vou comparecer. É sempre um prazer poder falar para o nosso povo de Novo Hamburgo aí e o pessoal que gosta de futebol, que gosta do Esporte Clube Novo Hamburgo, torcedores do Grêmio e do Internacional e, principalmente, também para a SIDA, lá em Natal, Rio Grande do Norte. Obrigado pelo convite. Sempre que precisar, estar à disposição. Obrigado, então, Rafael. E obrigado a você de casa que nos acompanhou no Carinho do seu lar. O programa de hoje vai ficando por aqui, retomando ao vivo nesta segunda-feira, dezenove horas e trinta minutos sobre o comando do Waldir Eisman. Um ótimo final de semana e um convite. Permaneça com a programação da Vale TV.